Esta moradora não esconde a decepção desde que descobriu que sua rua não está incluída nas outras etapas de asfalto e drenagem anunciadas pelo governador André Putinelli. Faz uns 25 anos que eu moro aqui, né? Então a gente veio pra cá pensando que aqui ia asfaltar primeiro do que a Vila Popular. Asfaltou lá, né? E agora a gente tá sofrendo por cair dessa poeira. Quando chove, a água que vem do asfalto corre tudo na frente da minha casa. Fica um lamaçal. Na esquina onde mora, esta dona de casa mostra as condições da rua e fala das dificuldades cotidianas que sofre na região. Qualquer chuvinha, uma garoa que desce já alaga aqui na casa do meu cunhado mesmo, ela alagou. Aqui meu marido teve que fazer um corredor pra poder sair a água, cair aqui, informa que ela alaga aqui e vai correndo até no final. O organizador da manifestação mostra o mapa com as áreas que serão contempladas com o asfalto e as que ficarão fora do pacote anunciado pelo governo do estado. O governador fez o asfalto lá do Aerohanche, setor de baixo lá, e ficou essa parte do Aerohanche aqui. Só que nós estamos sofrendo há 20 e poucos anos aqui, quando chove, isso aqui é crítico, essas ruas você não anda. Agora queremos a resposta do governador, por que o jardim Aerohanche todo não vai ser asfaltado? Inconformado com a notícia, este funcionário público que mora na rua Coimbra lamenta as promessas feitas por políticos e questiona o fato do asfalto não ser feito em todo o bairro Aerohanche. A gente está revoltado. Hoje mesmo eu fiquei com a carriola lá, a manhã toda tampando buraco na frente da minha rua. Eu pago R$ 1.200 de PTU e pago mais de R$ 1.300 de IPVA. E asfalto aos bairros mais novos, esquece esse bairro. Chega de demorar! Queremos a falta agora! Chega de demorar! Queremos a falta agora!